Os solistas de projetos sociais aqui do estado tiveram uma oportunidade de ouro, viu? De aprender muito mais sobre dança com os bailarinos do Kiev Ballet, que é fantástico, lá da Ucrânia. Veja só como foi. No palco, solistas consagrados, referências para muitos dos que assistem ao espetáculo. Além do alto desempenho em cada movimento, o figurino de época chamou a atenção do público na apresentação do clássico Don Quixote e Pakhtar, repertório do Ballet Kiev, da Ucrânia, uma das melhores companhias do mundo. Horas antes do espetáculo começar, uma dessas profissionais premiadas dedicou um tempinho para essa turma aqui. A solista, Katerina Metolkina, que entre os diversos prêmios, conquistou o diploma de melhor bailarina da escola suíça de ballet. E como ninguém aqui fala a língua ucraniana, ela se expressou em inglês e com gestos. E tudo deu certo. Olhares atentos, concentração máxima para corrigir movimentos e também aprimorar habilidades físicas e técnicas. A aula faz parte do projeto Ballet Solidário. Dura pouco mais de uma hora, mas para esses alunos aqui, a maioria de baixa renda, cada minuto aqui dentro, representa um passo a mais na carreira artística. Toda a experiência é super bem-vinda, só vai nos aperfeiçoando mais. Alguns aqui já estão na fase profissional, outros no nível médio. Vitória, de 12 anos, mora no interior do estado. Viajou mais de duas horas para acompanhar as preciosas dicas de Katerina. Ah, dançar é muito bom, né? Com ela ainda eu amei o curso. Foi muito legal. Vai ficar guardado, sempre fica, né? A gente sempre utiliza para outras coisas. Eu venho toda a vida com ela. É Rio de Janeiro, é São Paulo, ela faz competição, Rio Grande do Sul. Eu estou toda a vida disposta. Vamos embora. Katerina diz que compartilhar seu conhecimento, além de prazeiroso, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Mesmo que no balé esse universo seja de muita repetição sempre, né? Tanto que a gente observa que tem idades diferentes, tem momentos diferentes da dança quando a gente olha nesse momento da aula com ela. Mas mesmo assim é especial para todos e com certeza cada um absorve de uma maneira que é única, né? E assim, passo a passo, com muita dedicação e disciplina, eles chegam mais pertinho de realizar o sonho de estar ali no palco e um dia fazer parte de uma importante companhia de dança clássica como o Balé Kiev. E aí